Música Desde pequena ela visualizando as maiores postar no Face Se tem baile, de camarote eu vou dar mais sobe Se pedir seus pais não queriam deixar As carmas de boba boba é quem pensou que ela não vai calar Mãe, vou dormir na casa da Amanda hoje, tá? Mete o louco e fala que vai dormir na amiga na boa Um salto alto e a mina ensai a putinha Gostou que a night hoje é vida No ar te chama as amiga Novinha atrevida Adoro os camarote da vida As que tem 16 é night Só fez 17 é night Lá no camarote elas tão à vontade As que tem 16 é night Só fez 17 é night Tá dando trabalho e os pais não sabem o que faz As que tem 16 é night Só fez 17 é night Lá no camarote elas tão à vontade As que tem 16 é night Só fez 17 é night Tá dando trabalho e os pais não sabem o que faz Desde pequena ela visualizando as maiores Postar no face se tem baile De camarote eu vou tá mais sobe Se pedir seus pais não queriam deixar As carmas de boba boba é quem pensou que ela não vai calar Mãe vou dormir na casa da Amanda hoje tá Mete o louco e fala que vai dormir na amiga Na bolsa um salto alto e a mina ensai a putinha Gostou que a night hoje é vida No ar te chama as amiga Novinha atrevida Adoro os camarote da vida As que tem 16 é night, só fez 17 é night Lá no camarote elas tão à vontade As que tem 16 é night, só fez 17 é night Tá dando o trabalho e os pais não sabem o que As que tem 16 é night, só fez 17 é night Lá no camarote elas tão à vontade As que tem 16 é night, só fez 17 é night Tá dando o trabalho e os pais não sabem o que Faz